Fala aí jovens de boas, aqui é o Caixa e hoje vamos falar mais um vídeo de Softeeves mano No vídeo de hoje eu vou estar mostrando pra vocês o Black Friday de Softeeves Softeeves do nada fez uma promoção de Black Friday e não falou com ninguém nada E tá com os preços bem bacanas e quem comprar o Softeeves durante um período aí específico de Black Friday Vai estar ganhando um bundle junto com o jogo Além de alguns itens específicos e um pouquinho de Insync Coin Então se esse assunto te interessa, se você tá procurando um descontinho pra poder comprar Softeeves Clica no gostei, se inscreve no canal e vem com o Caixa Jovens, vamos que vamos Bom jovens, Softeeves em promoção, ele vai ter promoção em todas as plataformas, tanto no console quanto no PC E aí eu vou estar mostrando pra vocês os preços de Softeeves e o que você vai ganhar Então primeiro, pra gente estar mostrando os preços de Softeeves aqui no console, você vai ter que estar entrando aqui na loja Você chegando na loja aqui, basta você vir aqui em Black Friday e aí vai ter vários jogos em Black Friday Pra quem tava procurando um descontinho naquele jogo que tava esperando, é só você clicar ali pra você aproveitar a promoção Só que se você for descendo, você vai ver que é Softeeves Black Friday Special Edition Bundle Daí você entra aqui e você vê que o jogo, ele tem o custo normal dele de 200 reais e foi para 149,96 Só que ele vem com um bundle especial Só que os caras de Softeeves são tão espertos ali com esse bundle especial Que quando a gente bota ali, olha só que da hora 19 de novembro, do dia 19 de novembro ao dia 4 de dezembro Então nós vamos ter até 4 de dezembro pra aproveitar essa promoção aqui Os jogadores poderão comprar a cópia digital de Softeeves no Xbox, Windows 10 ou Steam com 25% de desconto Além de receber os gloriosos presentes juntamente com o jogo Esse pacote por tempo limitado inclui conjunto D E não fala mais nada E você aperta pro lado aqui e ele não fala mais nada E você aperta pro lado aqui e ele não fala mais nada Mas calma que o caixa sabe o que que tem O caixa sabe, jovem, então vem com caixa Se você quiser saber aqui, vem com caixa Bom, aqui no Twitter oficial do Softeeves Eles colocaram, eles retwittaram uma publicação do Xbox Dizendo o que que vem Então você vai ganhar primeiro esse set aqui das armas de ceifador As armas de Reaper Você vai estar ganhando esse macaco aqui que é o caputin Que é esse tipo de macaco aqui Você vai estar ganhando esses set de instrumentos aqui que tem a temática de fruta Então você tem ali a serpentina de banana Ele tem umas temáticas de fruta E 550 Ancient Coins Lembrando que vai estar com 25% de desconto Só que na Steam o Softeeves ele já era 150 reais Ele já estava em promoção Então o Softeeves na Steam vai estar saindo pela bagatela de 67,49 Lembrando que 67,49 ele está dizendo que o preço promocional A oferta acaba em 1º de dezembro Então na Steam a oferta ela é por tempo menor Não vai ser até o dia 4 Mas em compensação além de você estar pagando 67,49 Você vai ter direito também àquele bundle que ele está falando ali Então aqui olha essa informação divergente Softeeves, 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 meu Deus do céu Está falando que aqui vai até o dia dezembro Bom, basicamente eu acho que o que eles estão falando É que esse preço daqui do Softeeves Ele vai estar vindo por esse valor aqui É um desconto em cima desse valor aqui Que o valor original dele é 150 Mas esse é um desconto em cima desse valor aqui Enfim Se você comprar Softeeves dentro de um prazo aí promocional Não dá mole Segura esse prazo até dia 1º de dezembro Você está pagando 67,49 E você vai estar ganhando o bundle dos Softeeves Que tem aquelas roupites ali que eu te falei aqui Então se você quiser aproveitar Já vai lá na Steam ou vai lá na Xbox Store E garante o teu Softeeves Se você curte essas notícias que eu estou passando para vocês aqui Curte, está sempre atualizado no mundo dos Softeeves Não se esquece de se inscrever no canal Que assim toda vez que está tendo notícias e novidades dos Softeeves Por exemplo, está rolando Twitch Drop na Steam Então se você não sabia Vem aqui no canal e já se atualiza Já assiste os vídeos passados aqui E se inscreve no canal e ative as notificações Assim que toda vez que tiver vídeo Você vai ser notificado Caixa o YouTube não está me notificando De segunda a sexta sempre tem vídeo aqui no canal Tamo junto jovens Se você curtiu esse vídeo Clica no gostei, se inscreve no canal E vem na playlist para ter mais conteúdos de Softeeves Tamo junto, valeu, falou E até a próxima Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau.